Cara, você sabe que uma vez eu tava refletindo sobre isso, né? Tem um cara chamado All Rise. Escreveu um livro chamado Posicionamento. Aí ele fala assim, ó. Se você não puder ser o primeiro da sua categoria, crie uma categoria pra você ser o primeiro. Sim. Tá ligado? Sim. É sensacional isso, cara. É, porque às vezes você vai lá, o cara gigante, monstruoso. Às vezes você quer competir numa coisa que às vezes você não vai conseguir, né? Não vai, porque a gente tá no meio, acho que, de comunicação, assim. Se eu fosse colocar todos nós no mesmo barco, seria o barco da comunicação. É, e eu sabia que a única coisa que me diferenciava do primo, por exemplo, era a forma de se comunicar. E eu vejo muita gente hoje tentando me copiar, eu falo, mano, tá feio essa porra, saca? Sim. É, tipo... Vai na tua aí, pô. Vai na tua, caralho. Sabe? É, então... Não funciona, porque o que faz você ter sucesso na comunicação é justamente essa essa diferenciação entre pessoas diferentes explicando a mesma coisa. Cara, você é o único na tua explicação. O jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de vestir. Os temas são os mesmos, sempre, né? É, mas o teu jeito, ele é diferentão. Obrigado, cara. Eu acho que não tem ninguém, né, que faz do teu jeito. Eu acho que não tem ninguém que faz do jeito de nenhuma outra pessoa, né? É, com certeza. É, e eu acho que todo mundo que deu certo é justamente porque criou sua própria subcategoria, digamos assim. Então, eu acho que o meu momento de sagacidade ali foi falar você e eu mesmo porque é o que eu sempre falo. A única coisa que faz você construir uma carreira é a verdade. Então, eu precisava ser verdadeiro comigo mesmo quem eu sou nessa porra. Como eu explicaria isso para o meu amigo numa conversa de bar? Sim. Como que eu explicaria isso? Então, eu decidi fazer... abordar dessa forma, assim. Tanto que o meu podcast ele chama Botecão do Pitão. Eu chamo a galera lá eu cobrei uma mesinha de bar aquelas bem ruim paguei 200 reais aquelas que desmonta, sabe? Com duas cadeiras e eu levo a galera lá embebedo a rapaziada e tiro umas verdades deles e... inclusive você está convidado. É o que a gente vai fazer aqui que é uma infra, né? É, aqui não tem mesa de bar mas tem bebida mas eu não bebo, né? É, não. Não as... Exatamente, às 11 horas.